Pois é, enquanto vê otário, malandro não morre de fome. Precisa ser um país de otário. Primeiro, os otários que caíram nas histórias de rachadinha, mansão, não sei o que, não sei o que lá do Bolsonaro, nós aguentamos quatro anos. Agora nós vamos aguentar os otários que estão caindo nessa história. É uma mistura do público com o privado que não é admissível. Não adianta ele tentar botar a culpa no Bolsonaro, que também mistura o público com o privado. O que você falou de rachadinha e mansão? Só para o pessoal entender, Madá. Só para o pessoal entender o que você falou de rachadinha e mansão, senão vão pensar aí que você está contra a crença de que isso é grave, etc. O que você quis dizer? O que eu quis dizer é que tem otário também para acreditar em desculpa para alguém que faz rachadinha e que está lançando dinheiro vivo. Exatamente, exatamente. Não, perfeito. Acho que faltou alguma palavra aí. Porque assim, sempre vai ter um otário que o seu político de estimação, ele faz a coisa, a lambança e a pessoa está lá defendendo. Esse povo, me mandaram uma charge que o povo tem lá o bolsonarista do caminhão, sabe? O bolsonarista abraçado do caminhão e o petista do jatinho. É o mesmo tipo de coisa. É o mesmo tipo de delírio. Você pode ter votado um cara mal, cara. Ele não pode misturar o público com o privado. Isso não é a explicação que se dê. E assim, ninguém pode. Agora, alguém que fez o rolo que fez na própria vida por aceitar coisa de amigo, fazer isso na primeira oportunidade, ele está dizendo que não está nem aí mesmo, que está tudo ok e que ele vai agir dessa forma. Então, é isso que nós vamos ter nos próximos quatro anos. Da mesma forma que tinha as paquitas do Bolsonaro querendo justificar a rachadinha, como é que era? Não, todo mundo faz. Ah, e o cheque na conta da Michelle? Ah, isso aí ela falou que foi empréstimo do cara que vendeu carro do não sei o quê, não sei o que lá. É tudo assim, entendeu? E está botando sigilo de um negócio do cartão que tem que ser público do não sei o quê. Ah, não. É pela segurança dele. Ele tomou uma facada. Ele é muito ameaçado. E agora vai ter as paquitas de jatinho. Defendendo que se favoreça, porque ele diz claramente que favoreceu. Ele tinha um amigo empresário que queria ir para a COP. Ele, então, deu um benefício de levar esse cara numa comitiva que é extra-oficial, mas valeu como presidencial, a troco de teu jatinho. É assim que vai funcionar. República bananeira, né, Felipe? É, exatamente.